Nem precisa falar meu nome doido Essa mesma produção NMC 10G Acompanhe o beat Ela quer fumar skunk Então brota na treta Tá chamando atenção O radão dessa nifita Que ela senta muito E tem a malvadeza Sabe da malícia E tome picada na creme A tereira é que eu não faz a peça Na ponteira fica de quem não presta A tereira é que ela faz a peça na ponta da pica Na treta dele só skunk Só rola o boldinho do bom Na treta dele só skunk Boldinho do bom A tereira é que ela faz a peça na ponta da ponta da pica Quem não presta Quem não presta a ponta da pica Dá um tesão do caralho Tô com fogo na buxeta Vou de quatro na piroca Rebolando o clínio e fita Vai macheta, vai Vai macheta, minha buxeta Vai macheta, vai Vai macheta, minha buxeta A tereira é que ela faz a peça na ponta da pica A tereira é que ela faz a peça na pica Vai piranha Esse meu nome tem um jeito Dá pra ver o nome dele A tereira é que ela faz a peça na pica Ela quer fumar skunk Então brota na treta Tá chamando atenção O rabão da Zane fita Que ela senta muito E tem a malvadeza Sabe da malícia E tome picada na creme A tereira é que ela faz a peça na ponta da pica Quem não presta a tchereca, ela faz a festa na ponta da pica, vai vai Na treta dele só skunk, só rolou boldinho do bom Na treta dele só skunk, boldinho do bom A tchereca, ela faz a festa na ponta da ponta da pica Quem não presta a tchereca, ela faz a festa na ponta da pica, vai vai Dá um pisão do caralho, tô com fogo na bruxeta Vou de quatro na piroca, rebolando brine, fita Vai macheta, vai, vai macheta, minha bruxeta Vai macheta, vai, vai macheta, minha bruxeta DG no bicho, vai Vai piranha, esse meu mano tem jeito, dá papel o nome dele